Olá, olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Oliver e eu estou passando aqui no canal e também aí na sua tela para te dar uma dica sobre noções de deficiência, a famosa acessibilidade. Nós temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que é uma lei federal e também eu tenho a Resolução 230 de 2016 que vai cair na sua prova. Bom, dá uma olhada na questão porque eu vou te dar uma dica em formato de questão. Olha só que bacana. Julgue um item a seguir de acordo com a Lei 13.146 de 2015 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nos termos da Lei 13.146 de 2015, para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida. Por quê? Porque é necessário que eu retire todos os obstáculos em traves, as barreiras dentro do transporte. Obrigatoriamente será emitida pelo Procurador-Geral do Estado, turma? E aí, o que você acha? Você que está do outro lado, concurseiro, obrigatoriamente será emitida pelo Procurador-Geral do Estado? Não! Pelo Procurador? Não! Será por quem? Pelo gestor público. Olha só, coloca aí, ó, gestor público. Ele que vai emitir o símbolo de acessibilidade. Cadê minha canetinha? Cadê minha canetinha? Aqui, ó, símbolo da... Oita, professor, calma aí. Aqui, ó, símbolo da acessibilidade. Olha só o cadeirante. Esse símbolozinho aqui que vai ficar lá no transporte, no coletivo, no famoso ônibus ou no metrô, certo? E aí nós teremos o seguinte, o gestor público, ele também pode ser emitido por um órgão responsável. Isso aqui está no artigo 46 lá do Estatuto. Questão errada, beleza? Lembrando ainda que eu quero te convidar para o nosso superaulão de véspera para o STM. Nós teremos aí a participação de grandes mestres, inclusive o professor Léo Matos, o professor Orlando Júnior, o Gustavo Salles, o Márcio Cunha, nós teremos o Rafael Barbosa, o Alessandro Costa, o João Leles, a querida Rose Viana e o Elvis Miranda. Que dia que será, professor? Será dia 3 de março, lá na LBV, beleza? Nós te aguardamos lá e você pode adquirir o passaporte, o ingresso para esse super, esse mega aulão, aonde, gente? No site do Estúdio Aulas. Gostou do vídeo? Compartilha nas suas redes sociais, me segue lá no Instagram, professor Julio Oliver, e também aproveita e dá um curte aí no nosso vídeo para que nós possamos subir aí nos Trends Tops do YouTube. Olha só que bacana, né? Forte abraço, até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.